Projeto da Unesp faz mapeamento das condições oferecidas aos alunos com deficiência em escolas de ensino fundamental na rede pública aqui na região de Bauru. Pesquisadores observam as atividades desenvolvidas em sala de aula, conferem a infraestrutura das escolas e oferecem formação complementar aos professores. Na entrevista do dia falamos sobre gravidez na adolescência. O diretor técnico da maternidade Santa Isabel, Fabiano Milande Freitas, traz informações sobre os riscos desse tipo de gestação e como é feito o acolhimento às jovens na unidade. O Nesp Notícias desta quarta-feira, 27 de setembro, começa agora. Boa noite. 73 escolas da rede pública de ensino em Bauru, Havaí e Arealva abriram as portas para um projeto liderado pela Unesp que busca levantar informações sobre a qualidade do ensino oferecido aos alunos com deficiência. O objetivo é dar suporte para que essas unidades aprimorem os planos de educação inclusivos. Olho vivo em tudo o que acontece na sala de aula. Essa é a missão da Camila, duas vezes por semana, durante seis meses. Ela vai acompanhar e colocar no papel como é a rotina de aprendizado e a evolução da Sara, essa garotinha de 10 anos, deficiente intelectual. A gente entra, observa o que a criança está aprendendo, os aspectos, se ela responde ou não às atividades, se a atividade é diferenciada, se tem algum material diferenciado, como que ela se relaciona com as outras crianças, com a professora e com os próprios alunos, com os outros colegas. Antes de avaliar o ensino, a Camila percorreu as 16 escolas municipais de ensino fundamental e analisou se elas estavam prontas para receber alunos com deficiência. A escola da Sara, no núcleo Nubuji Nagazawa, também foi visitada. Um dos destaques positivos são os banheiros adaptados para atender aos alunos menores, com pias e vasos sanitários mais próximos do chão. A qualidade do ensino portado tem que agregar tudo isso, então tem que ser as práticas pedagógicas, os aspectos arquitetônicos, se tem acessibilidade, se tem rampa de acesso, se tem obstáculo no meio do caminho, se tem materiais pedagógicos adaptados, então é um cumprimento ao outro. O trabalho da Camila é somente uma das etapas de um projeto de pesquisa liderado pela Unesp em parceria com a Universidade do Sagrado Coração e a Faculdade Anhanguera. O estudo começou em maio de 2016 e em dois anos deve traçar as condições da educação oferecida aos alunos com deficiência nas escolas municipais e estaduais de ensino fundamental em Bauru, Arealva e Havaí. A equipe de trabalho é composta por 20 pessoas, entre professores, voluntários, universitários e pesquisadores. O projeto é financiado pela FAPESP. Ao todo, 73 escolas participam da pesquisa, coordenada pela professora da Unesp, Vera Capelini. Segundo ela, o estudo inédito no Brasil vai ajudar no relacionamento entre escola e família. O projeto tem como meta contribuir, sobretudo, de duas formas. Um, numa relação direta com a comunidade das escolas, que a gente não tem que ter problema ou vergonha de não saber. Não saber é porque historicamente não era assim. O aluno com deficiência não estava na classe comum, não estava numa escola comum. Quando ele vem para essa escola, é compreensível, é natural que os professores tenham dúvida. Mas ficar com a dúvida para o resto da vida não pode. A gente não fecha a escola para balanço. Então a gente vai ter dados para subsidiar a escola na elaboração de um projeto político pedagógico, de fato inclusivo, na formação da equipe escolar e no desenvolvimento de práticas pedagógicas que atendam essa heterogeneidade. Então isso é uma grande meta do projeto. A outra é de trabalhar também com os pais, com a família, de buscar uma parceria. A escola não é a única responsável pela educação de nenhum aluno, nem com deficiência, nem sem deficiência. A ideia de avaliar o ensino especial público de Bauru surgiu após a promotoria da infância e juventude receber reclamações de pais insatisfeitos com o atendimento escolar. O Ministério Público tem contado, a promotoria tem falado para os pais que a gente está em processo de avaliação do sistema, que é uma prestação de conta para a sociedade de como o dinheiro da educação é aplicado. E o Ministério Público, ele não foi só um que demandou. Ele não chegou aqui e falou, ó, eu quero a parceria e a assessoria de vocês. Pelo contrário, a promotoria pública tem participado em todas as ações. Outra frente de trabalho da pesquisa é a formação de professores que atuam nas salas de recursos. Um ambiente de atendimento especializado a alunos deficientes realizado no contraturno escolar. Nesse encontro que acompanhamos, o tema de discussão era deficiência intelectual. São aulas, mas elas envolvem também reflexões sobre os casos, montagem de avaliações, como melhor avaliar esse aluno. Então, os professores trocam materiais a essa interação, que é algo que eles estavam apontando a necessidade. Por conta disso mesmo, de cada um estar atuando em uma escola, né? E às vezes fica muito distante, né? Então é o espaço deles interagirem. Para essa professora itinerante, que trabalha com crianças autistas, o curso e a pesquisa são ferramentas importantes para alcançar a escola ideal. Aquela em que todos aprendam, independentemente das necessidades. Nós temos uma estrutura que não foi modificada. A escola é a mesma. Eles estão dentro da escola e não foi mudado nada diante disso. Então, o desafio é muito grande. E estar aqui no curso hoje com a professora Ana está sendo fantástico. Porque, assim, ela está falando dentro das nossas necessidades que a gente estava, assim, ansiando. Porque, às vezes, você vai lutando e parece que, às vezes, você está sozinho e você parece que não acha, parece que não tem pessoas mais que você possa recorrer. E aí você vê uma pessoa dessa grandiosidade de conhecimento estar falando com a gente. Está sendo fantástico. A aprendizagem está sendo excelente. A Carla é diretora de Educação Especial de Bauru e vê a pesquisa como uma maneira de avaliar e fortalecer o trabalho realizado no município. É uma forma de análise, de verificação e avaliação do nosso trabalho. Então, o que está bom, o que está mais ou menos que pode ser melhorado, o que está ruim, que precisa ser mudado e que não tem, que precisa ser implantado. Então, esse projeto, a gente acredita que ele veio mesmo para fortalecer e aprimorar o trabalho da Educação Especial nas escolas municipais. Ele tem uma etapa que é de prestação mesmo de contas para a sociedade, mas de natureza educativa. Se a longo prazo a gente perceber que tudo o que foi feito e as escolas não modificam, eu penso sim que daí a gente tem que acionar o mecanismo do Ministério Público. Mas sempre isso é depois. Depois que esgotou todas as oportunidades de formação, de diálogo. Nesse primeiro momento, reforçar a característica do projeto que é educativo. A gente continua a falar da Unesp. A Faculdade de Ciências do campus de Bauru está com inscrições abertas para o programa de mestrado profissional, docência para a educação básica. O público-alvo são os professores da educação básica em exercício ou profissionais de ensino formal e não formal em exercício nos diferentes campos de conhecimento da educação básica. São 42 vagas e as atividades começam em março do ano que vem. O edital e as inscrições podem ser acessados no site do programa. E já na Fac, as inscrições abertas são para os cursos de mestrado e de doutorado do programa de pós-graduação em comunicação. As inscrições vão até o dia 16 de outubro e também devem ser feitas pela internet. São 27 vagas para o mestrado e 13 para o doutorado, também com início no ano que vem. São registradas chuvas isoladas nas regiões norte e nordeste do estado de São Paulo. Em Bauru, a quarta-feira foi de céu aberto e calor, mas a previsão é de que a nebulosidade comece a aumentar gradativamente a partir de amanhã até o fim de semana, quando são esperadas chuvas aqui na região. Neste momento, a umidade do ar está em 30%. São registrados ventos de 6 km por hora. Hoje, os termômetros marcaram mínima de 16 e máxima de 33 graus. Para amanhã, mínima prevista de 18 e máxima novamente de 33 graus. A gente vai agora para um intervalo bem rápido e na volta recebemos o diretor técnico da maternidade Santa Isabel em Bauru, o Fabiano Milandre Freitas. Ele vem aqui ao estúdio falar sobre os partos de adolescentes na unidade e os riscos para essas jovens mães e os bebês. Então fique ligado que nós voltamos num instante. Estamos de volta para falar de um tema que preocupa, a gravidez na adolescência. Aqui em Bauru, de janeiro a agosto deste ano, já foram realizados 144 partos em adolescentes na faixa dos 10 aos 17 anos na maternidade Santa Isabel. Com a gente, para comentar esses dados, o diretor técnico da unidade, Fabiano Milandre Freitas. Boa noite, Fabiano. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Fabiano, pela sua experiência lá na maternidade, por que ainda existem tantos casos, como a gente disse, 144 até o momento registrados de gestações na adolescência? Uma coisa muito importante da gente ressaltar é que a informação hoje é muito fácil. Então, falar que o adolescente hoje em dia desconheça os métodos contraceptivos e desconheça que, através da relação sexual, se possa engravidar é uma mentira. Porque eles conhecem. O que precisava realmente é focar na questão da educação sexual. Eu acho que isso é muito importante. E um dado que a gente tem é que parece estranho a gente falar isso, mas mais de 50% dessas adolescentes, elas fantasiam essa questão da gestação. E muitas vezes essa gestação acaba sendo até planejada, sim, porque ela quis engravidar realmente. E por que que quer engravidar? Muitas vezes a adolescente vê a gestação como uma fuga, muitas vezes de um ambiente hostil que ela encontra em casa. E nessa gestação ela vê a possibilidade, de repente, de se mudar para algum outro local mais adequado para ela sobreviver nesse ambiente. Então, isso é um dado que a gente tem. Outra possibilidade que a gente vê bastante é realmente a fantasia. que apesar de conhecer os métodos contraceptivos e saber do risco da gestação, muitas vezes eles fantasiam de que com aquela, uma vez só, não vai acontecer. Então, você tem muito dessa questão. É um processo, a adolescência é ainda uma parte da vida muito fantasiosa. Então, isso ocorre muitas vezes também. A gente não pode nunca esquecer também da questão da vulnerabilidade até da mulher, que em algumas oportunidades acabam até sendo ameaçadas pelo companheiro, de prova de amor, de repente, de repente, sendo pressionadas, muitas vezes, a não usar nenhum método contraceptivo. Então, isso também, essa questão da vulnerabilidade também é uma coisa que ocorre com frequência. Na maternidade não são feitos os pré-natais, né? Mas vocês têm algum tipo de acolhimento para quando essa adolescente chega para ter o bebê? É assim, um atendimento específico para adolescente a gente não possui, né? Porque a gente já tem um atendimento humanizado para todas as nossas gestantes, né? Então, elas já têm um acompanhante, né? Que já fica durante o parto, alguém que ela é responsável. A gente já tem as visitas que as pacientes podem visitar a maternidade para conhecer como que é o processo de internação, o ambiente onde ela vai ficar, né? A gente já faz um curso de gestante, né? Onde tanto ela quanto a família participam tanto na maternidade quanto um curso maior que a gente tem feito em parceria junto com o município, né? Que é um curso mais ampliado, porque o nosso ambiente lá é pequeno, então a gente faz com poucas pessoas, né? E uma vez a cada três meses a gente tem feito na cidade, né? Onde a prefeitura arruma um local maior que a gente consegue concentrar uma quantidade de mães e parentes maior, né? Então esse é o processo que a gente faz. Fabiano, a gente sabe que em relação aos bebês, né? O índice de bebês prematuros e de mortalidade também nessas gestações de adolescentes acabam sendo maior, né? Vocês trabalham, tem alguma atenção com os bebês de mães adolescentes? É importante a gente conversar por que uma criança, uma gestação na adolescente, ela é mais arriscada, né? Então ela já é considerada uma gestação de risco, né? Por conta de que? Por conta de que algumas doenças específicas da gestação, ela se incide na faixa etária extremas da vida, né? Então a adolescência, você tem a faixa mais baixa, né? Então o risco de uma doença hipertensiva específica da gestação, que é uma hipertensão provocada pela gestação, né? Que pode evoluir até com uma eclâmpsia, né? Que são convulsões provocadas pela gestação, elas estão mais incidentes nessa faixa etária. Você tem um problema muito grave de que quando a adolescente muitas vezes engravida, ela muitas vezes esconde isso dos pais, né? Isso faz com que a procura do pré-natal, ela seja demorada, né? Então o paciente muitas vezes vai falar quando já está de cinco meses, né? Para frente, né? Então você perde a oportunidade de fazer muitas prevenções através das consultas frequentes do pré-natal. Então você também, principalmente crianças, né? Nós estamos falando de crianças muitas vezes de 10, 11, 12 anos que acabam engravidando, que é uma criança, você não tem uma formação ainda estrutural, anatômica, né? Dessa mulher, né? Para uma gestação. Então isso incide muito a questão da prematuridade, né? É importante a gente esclarecer também que até por pressão tanto familiar quanto do parceiro, é a questão dos abortos, né? Então, assim, o risco de mortalidade nessa faixa etária aumenta por conta disso, que muitas vezes é um aborto clandestino, né? E que leva essa adolescente a um risco também por pressão da situação como um todo. Ou seja, tem muitos assuntos aí para tratar com as adolescentes, né? Para que elas fiquem seguras nesse momento que é tão importante da vida, né? Eu agradeço a sua atenção e a sua vinda aqui hoje para dar todas essas informações para a gente. Muito obrigado, eu que agradeço. Por hoje é só, o Nesp Notícias volta amanhã às seis e meia da noite. Antes você pode acompanhar a nossa programação pelo site da TV Unesp e também pela página no Facebook. Uma boa noite para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho